Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Vitória. Como seria Vitória há cento e cinquenta anos atrás? Vamos imaginar Vitória no período colonial, quando era um pequeno povoado e costumava estar nos registros das igrejas, né? Não tinha cartório? Cinco mil almas esquecidas no espaço e no tempo na cidade de Vitória. Logicamente, pelas imposições da coroa portuguesa. Com a investida dos bandeirantes paulistas, acabamos perdendo o nosso território com a criação da província de Minas Gerais. A capital da província não passava de um povoado cuja resistência aos hábitos e tradições coloniais estava estagnada ao progresso. Sua população pequena vivia na maioria um produto da pesca e era tomada pelo marasmo e pela indolência. Assim era Vitória, um destino não agradável aos estrangeiros e comerciantes. Viajando no tempo para desvalidar as imagens de um passado ao mundo distante, seguida a descrição de vários historiadores, dos diários deles, chegamos ao destino 8 de setembro de 1861, quando a cidade Vitória completava 310 anos. Passava um ano após a cidade ter recebido a visita sua majestade imperial Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, acompanhado da imperatriz Dona Tereza Cristina Maria. Qual era o cenário da época? Vamos desvendar com análise detalhada do traçado da cidade e sua vida econômica social. Sem obedecer qualquer regularidade ou simetria, Vitória se apertava em ampli-teatro às margens das águas da Bahia de Vitória. Ruazinhas estreitas, tortuosas, escorregadias, no cruão paralelismo das águas marítimas ou subindo as rampas dos morros e dos buracados. Com as ravinas causadas pelas enxurradas torrenciais, as encostas estavam sempre enfeitadas pelas ramas de melão em São Caetano. Suas flores foi de abóbora, né? Uma planta ruderal de flores amarelas, frutas alaranjadas que adornavam a todos os recantos da cidade. E caminhando a passos lentos, se perdiam em becos, vielas insalubres, laderosas e labirríticas. Boas novelas, algumas ou não, apetadíssimas, tomadas pelo vicejante capim-pé de galhinho, planta ruderal e invasora. As ruas, ou não, com pedras disformes, como a ladeira do Pelourinho, hoje escadaria Maria Ortiz, ao longo não passavam três homens em linha de frente. Famoso por ter nela morado, a autora e um sobrado, a heroína Maria Ortiz, que fizeram recuar os holandeses, jogando sobre eles água fervente, para defender a cidade, os invasores holandeses. O dos pescadores, da Caterinha, do comércio, do Porto dos Padres, de Santa Luzia, da Fonte Grande, Ladeira do Pernambuco, Lago da Conceição, Pelames e a Pitorias que Modena a Rua da Vásia, que hoje é os fundos da Rua 7 de setembro, em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo. Na Rua das Flores, outro vulto histórico capixaba, o herói Domingos Martins, cabeça da Revolução Nativista Pernambucana, de 1807, viveram a parte de sua infância. As casas auxopanas se espalhavam em desordem, na encostas repousadas, em esteios suplementares, ou estacas sob velhas bases de albinaria. Os telhados limosos, em forma de canoa, talhadas nas coxas dos escravos, as telhas, né? E nos berais das casas, cantavam as camaxirras e voavam audaciosamente, arrasante, as andorinhas migrantes. Cresciam também plantas com os dedos de anjo, adubadas pelo guano, as fezes de pequenas aves, pelos urubus que se postavam, como adornos petrificados no conveco das cumieiras e abrindo suas asas para se requentar ao sol escaldante. A vista da baía era sempre agradável, especialmente quando postado o observador, mais longe, para abarcar o conjunto emboldurado pelo verde da vegetação nativa, o extenso manguezal da pré-mar e as fruteiras das chacras e dos pomares e a mata que vestia os pontos mais elevados na encosta ou bilínea do macio central. Havia a rua da praia, bem que se podia chamar da rua da maré, dos mangues, dos caranguejos, mas com a questão de barrismo, os habitantes preferiam chamá-lo rua da praia, mas não havia porções de areia que desse condições de uso como lazer. Com a maré baixa, formava extensos manguezais fétidos. As casas situadas ao lado desses caminhos, tinha quintais voltados para a maré que nos inundava nas cheias. Quando a maré baixava, o cheiro penetrante da lama entrava nas casas adentro, junto com centenas de caranguejos, que pareciam animais domésticos. Quem vinha pelo mar desembarcava no cais das colunas situado abaixo do palácio do governo, ou da casa do Azambuja, ou no cais grande, onde atracava as sumacas, em vacações mais livres da época, ou no cais do Santíssimo, do Batalha, ou no Porto dos Padres. Em pleno destaque se projetava a principal construção, com o antigo literário Mungo e seu, a tesoria da fazenda, a administração dos correios, o armazém dos tecidos bélicos, a biblioteca pública, mas estava em estado deplorável, telhado esburacado e cheio de goteiras. O teto, pavimento e muitas paredes sujas, sem portas e chaves e imóveis estragados. logicamente, estamos falando do antigo colégio jesuítas, grande quadrilátero liso de dois movimentos adaptados para o governo do estado. O edifício da alfândica, cuja renda, por sinal, era pequena, realçava em modestas proporções. Mas eram as igrejas, pela posição sempre em destaque, que constituíam as melhores pontos de referência da mira panorâmica. A igreja de São Tiago, embora arquitetura de medico interesse, contiva o palácio do governo, marcava com o teto com o velhinho da sua torre maior, o histórico e venerável local do sepultamento Padre Anchieta. A sua frente situava-se a irmandade da Santa Casa de Misericórdia, o único da província, não muito afastado de pequenos lagos e praças, além do convento dos franciscanos e carmelitas, e outras igrejas que salpicavam os morros. Quanto à condição de higiene, era precária. O esgoto doméstico corria pela sarjeta até alcançar o mar. A base alimentar era conduzida pela abundância dos peixes, pois havia uma indústria de pesca desenvolvida por dezenas de básicos que iam pescar em alto mar, na região dos abróleos, na Bahia, ou em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, demorando dias para regressar ao porto, trazendo, lógico, os peixes salgados. A carne verde, porém, escassa, os animais salpicados nunca satisfaziam o consumo. Havia uma única padaria explorada por um cidadão francês, o senhor Penor, mas o pão do pobre, para não dizer o laço de sua alimentação, era farinha de madioca ou fubá de milho. Farmácias só três, geralmente mal sortidas, sendo uma a Santa Casa. Os mais procurados eram as pequenas farmácias homeopáticas e os curiosos. A água que abastecia de boa qualidade era captada em mananciais da ilha, vertia da fonte da Lapa e da Capixaba. Havia também a fonte grande, também chamada a fonte do Muniz, que situava no cruzamento da rua Coronel Jardim e sete de setembro. Ele abastecia o chafarese público da cidade alta. A iluminação pública era feita com sessenta lampiões, com candeeiros de azeite, de sebo ou óleo de peixe, e suficiente para servir a trinta e uma ruas, sete ladeiras, oito becos, quatro praças e outros lagos e tantas casas terras. Acendia-se os lampiões pouco antes do anoitecer. Pelo regulamento, um quarto de horas antes. E nas noites de luas, sob a pena de multa de mil réis para o lampião apagado, também um quarto de hora devia ser mantido a eliminação até que a lua aparecesse. O divertimento da cidade, a despeito da índole pacífica e modesta do povo da cidade, era muito raro. Verdade que não faltavam, mas as casas dos caboclos e dos índios civilizados, uma viola cabocla para os modinhos desafios. Os negros não podiam com ressoado, não perdia com ressoado os tambores. Os jongos, ou uma oportunidade para amortecer o coaxado sapos nos brejos, e o baticudo tibumi levaram até o Equador, quando chegava um bapó no porto. Já a classe média se estendia com a mais facilidade, procurava construir para a animação das festas religiosas, em certos meses de como maio e junho. Dessa vez, eram muitas festas. A festa do Divino Espírito Santo, do São Benedito dos Caramurus, de Nossa Senhora dos Remédios, do Sacramento Santíssimo, Nossa Senhora do Carmo, deste a festa só durava uma quinzena. Mas a tradição mais celebrada na rua da praia eram as caranguejadas, que consistiam na comilância dos caranguejos no tempo da andada. Quando começavam a andar, eram catados em sacos para serem cozinhados e servidos no regaboque que os comensais não perdiam tempo usando talheres e pratos. Durante horas, os cascos dos caranguejos eram partidos sob mesa de madeiras armadas ao alívio, ou sob as pinças puãs de aleto capixaba, triturado nos dentes pelos quais se entregava ao prazer de solvê-los entre assovinhos, para depois de quebrados ou triturados, os comensais se partarem com a mesa dos bichos, numa competição de mesa para mesa, que avançava pela madrugada até a barra do dia. caranguejo. Enquanto lamuzavam com o animado banquete, os cubilões entoavam um refrão muito conhecido. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na vazante da maré. E essa toada ia até o dia claiar. Para os visitantes, esses cotonchões eram chave para saber que esse peixe animal apetecia o caranguejo. E aliás, sempre foi denominado caranguejo. Mas caranguejo é o que é. Vitória, nossa cidade de Presépio, cidade de Sol, o Elio do Mel, era assim. O tempo passou. Em cento e cinquenta anos, em cinco mil almas, multiplicou-se por muitos, até chegarmos aos trezentos e sessenta mil habitantes, hoje tem Vitória. Somos uma metrópole, onde passamos de uma vila cidade medíocre ao status de uma cidade de melhor qualidade de vida do país. Eu sou também Maratimba, nativo dessa ilha, com muito orgulho. Feliz por ter servido como servidor público desse município por quarenta anos, contribuindo para seu desenvolvimento. Mas posso afirmar que essa ilha continua sendo uma delícia. Essa ilha é uma delícia, como dizia o coronista Carmélia de Sousa. Ou viver, ver Vitória, como dizia o diretor de turismo do governo do prefeito Solon Borges, o nosso amigo Marian Caruso. Seja feliz, Vitória, pelo seu aniversário e se aproxima. Sejamos todos felizes. Sous-titrage Société Radio-Canada